Nosso preparo de hoje vai ser um brownie vegano de chocolate com maracujá. Já imaginou a explosão de sabores desse preparo nosso? Bom, a gente vai começar hidratando hoje a linhaça no suco de maracujá e ela vai fazer o papel do ovo na nossa receita, certo? E os demais ingredientes que a gente vai precisar no nosso preparo, uma mistura para bolo, sabor chocolate, uma calda de chocolate de 260 gramas, leite de coco sem sabor e o óleo de coco sem sabor, que esse aqui a gente vai utilizar para o nosso preparo de hoje, beleza? Vem comigo! A gente vai hidratar duas colheres de sopa de linhaça. Eu vou utilizar ela aqui. Uma. Duas. Eu vou adicionar o suco de maracujá. Misturar e deixar hidratando por 15 minutos. Enquanto a cheia está hidratando, eu vou passar o óleo de coco aqui, já na forma. Vou colocar o papel manteiga no fundo, só no fundo, e vou levar para a geladeira. Depois eu conto para vocês tudo que eu levo para a geladeira. Olha como fica a textura, meio gelatinosa, tá vendo? Parecida com o ovo cru. Então ela vai fazer a substituição do ovo agora. Agora que a gente tem o nosso ovo vegano, vamos preparar o nosso brownie. Eu vou adicionar essa mistura de bolo pronto aqui na batedeira. Todinha. Agora eu vou colocar meia xícara de leite de coco pronto para beber sem sabor. Então eu vou colocar aqui meia xícara. Vou adicionar 260 gramas de chocolate em calda. Então eu já vou até abrir aqui para facilitar, porque é o pote inteiro. Vamos lá? Bom, eu vou utilizar o óleo de coco sem sabor, conforme eu falei. Aqui eu deixei esse outro aberto um pouco no sol, para ele derreter. Porque o óleo de coco, ele solidifica em baixa temperatura. Então é normal, ele não está estragado, certo? Então eu vou utilizar ele aqui, é deixar um pouquinho no sol ou colocar ele numa panelinha com coco de água quente, que ele derrete rapidinho. Então eu vou pegar direto e adicionar duas colheres de soco aqui, tanto de coco. Uma. E por último, o nosso ovo vegano aqui. Vou adicionar ele todo. Enquanto eu deixar o bolo batendo por 10 minutos, eu vou deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. Nossa massa do bolo está pronta. E aqui eu vou pegar a assadeira na geladeira e vou mostrar para vocês por que eu levei para lá. Como eu comentei que o óleo de coco solidifica em baixa temperatura, quando eu passei ele aqui na assadeira, ele ficou todo rígido. O que significa que quando eu colocar a massa, o óleo não vai enrolar e o bolo vai desenformar bonitinho a hora que ele estiver assado. Beleza? Eu vou colocar todo o conteúdo aqui numa forma de 20 centímetros redonda de fundo removível. Eu vou espalhá-lo um pouquinho aqui só para ficar tudo na mesma altura e agora vai para o forno. E aqui o nosso brownie assado, prontinho. Olha, formou até a casquinha durinha do brownie. E agora por cima a gente coloca um pouco de sementes de maracujá. E aí 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 E aí